Música de introdução Música de introdução Estou exaustado Não é só me desausto Acho que é aqui É aqui É aqui mesmo Bora lá Vos trocar aqui então de personagem Eu aguento saber melhor eu encontrar um poder de preservação antes de voltar a subir novamente Eu estou aqui para a nossa torre dos Vingadores Digamos assim Para trocar então de personagem Vamos aqui para o Cavaleiro da Lua Não conheço Não sei quem é esta personagem Vamos experimentar então aqui, o Cavaleiro da Lua. Vamos já então para fora. Vá para a Vá para a Vá para a Vá. Por que você tem me perseguido, Katshu? Mano, eu não tinha terminado por isso. Você não é tão alto. Ok. Eu não posso te ensinar, Katshu? Eu tenho que lutar através da dor. Mano, já foste. Já foste outra vez. Este cara já é bem fraco, mano. Mano, estes não são para ti. Esquece. Estes são bem lixados. Ah, eu ouvi-te. Oh, meu Deus. Estavas quase, Matinas. Quase. Faltava quase, mas já. Vamos lá. Não é tudo isso. Não é tudo isso. Fale. 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 Vá. Fale. Fala-me, bebê! O que você está fazendo aqui? Fala-me. 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 A 배lai tudo? Fala-me. Você não me levou! Por que você me abençoe, Khonshu? Sabe-a para alguém que conta. Eu preciso de um segundo para conseguir-o, Khonshu. Eu preciso de uma arma maior. Vamos procurar aqui. Cavaleiro da Lua. Consegue, tu consegue. O que é isso? Estas são exatamente as minhas condições. A situação crítica aqui. Ei, Judá, mestre! Calma, calma, Cyclops! Tu consegues, tu consegues, Chocups! Eu acredito em ti. Estou bem, estou bem, estou bem. Estou bem, estou bem, estou bem. Estou bem, estou bem. Estou bem! Estou bem! Estou bem! Estou cansado. Estes gajos são muito fortes para o Cyclops. Temos que ir para a balsa. Se não, estamos meio travados. Temos que ir para a balsa, se não o homem não sai daqui e vive. Eu preciso ensinar a S.H.I.E.L.D. que você não pode resolver problemas por atingir pessoas em caixas. Isto é uma das relações mutinas mutinas. Eu não posso pensar direto. Esse treinamento de sala de gajos custa. Estes gajos custa. Estes gajos custa. Uma situação crítica aqui. Controle é uma coisa delicada. Apenas... Então não. Oh! Esse gajo é forte. Aquele gajo era forte, mano! Estão a espera do que? Bora para cima deles, pá, então, eu levo essa cena. Pronto, já estamos aqui mais um ladozinho, né? Essa é a mesma coisa, pá. Pronto, já estamos aqui. E aí, 4-0, pá. Sim, não dá, pá. Ah, tem que ir aqui à console, eu me esqueci, pá. Obrigado, agora temos olhos e olhos dentro da faculdade de novo. Estão a mesma coisa que ao nível 3, o gajo. É aqui. Nível 3, pronto. Nível 3, pronto. É hora para um novo desafio. Preciso de tempo para restar. É hora para um novo desafio. 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 Não há restos para o Rocky. É hora para um novo desafio. É hora para um novo desafio. Não há um desafio. É hora para um novo desafio. Agora ainda mais amável! O que é isso? Eu não tenho sujeitos para isso. Mano Acho que ele esta forte Fogo Obrigado, agora temos olhos e olhos dentro da faculdade Não temos nada Eles me ab Claire Não estamos no caminho Vamos começar Abaço Oh Eu não vou voltar, Knaxu! Eu não me sinto muito calor. Pronto. Já foste. GG. Nível 4. Nível 4. Ok, mundo. Dê-me o melhor. Boa trabalho em derrubar o Láser. Sim, essa é a mesma história, filha. Ah, desculpa. Estou em paz. Cuidado! Eu espero que Suzy esteja bem. Teste o que, Zé? Eu te disfarço logo aos bocadinhos, mano. Nem vale a pena. Só com um golpe. GG. Só com um golpe, mano. Se tivesse eu aqui consigo... Ahn... Trocar de personagem. Ahn... Trocar de personagem. Ahn... Trocar de personagem. Ahn... Teste o que, Zé? Estar ali em cima, ok. Já percebi. Vamos para o Colossus. Ahn... Não dá? Fó, Nics. A sério, mano. Fó, vamos para o Colossus. E ao Colossus, mano. Colossus é mesmo daquele tipo mesmo lixado, mano. Né? Colossus, naquela hora. E é sequer o Deadpool, mano. Tch, espetáculo. E falta muitos. Opa. Bora lá aqui para o Colossus. Colossus, haha. Bora aí, Colossus. Tu consegues, mano. Não pode ser permitido escapar. Sim, mano. Bora. Aqui fazes o que? Ih, caralho. E aqui? Aqui é para viajares rápido. Ahn... 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 Se apresenta-te a-te a energia bem rapida. É o que acontece. Desgotando a-te a energia bem rápido, o Colossus. Né, Floor. E obsolete? Ahn... Está forte, oh my... Jhachá... Ahn... MacháR! Ahn... Ahn... A-pm Encher-se! Ahn... Quem mais vai desafiar os poderosos? Eu sou o Triumphant! Ah, não! Tá aqui! Ah, agora tenho que carregar ali a barra! Ah não! Tá aqui! Ah, já entendi! Ah, tá! Ah, já entendi! Ah tá! Ah, acho que tenho que carregar o poder pra atacar! Ah, já entendi! Ah, tá! Ah, man! Ah, foste! GG! Bora, bora! Ei, mano! Calma! Isto aqui é qualquer coisa! É aqui! Mara lá, Colossus! Sua nesse... Espera aí, mano! Ah! 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 Ibraquilo! Ah! Você está em cima da sua habilidade? Você está em cima do meu inimigo! Não! Eita ele Deadpool Eita ele Eita ele Já sabem pessoal No próximo Episódio de Marvel Heroes Vou-vos trazer aqui o Deadpool Vamos começar Mais como a Scarlet B Ei ei, eu não te vejo lá Bem Ficar por aqui pessoal, espero que tenham gostado Já sabem que no próximo Episódio vamos começar com o Deadpool Bem, não se esqueçam de amanhã também Assistir ao vídeo Que irá sair no canal Bem, fico por aqui pessoal, um forte abraço para todos E tchau, tchau Espero que tenham gostado pessoal Deixem um like Já sabem, partilhem o canal também E tchau, tchau